Na sua Hilux está fazendo esse barulho? Sua Hilux está te incomodando com este gemido? Quer saber como solucionar esse barulho aí? Vem comigo após a vinheta! Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Dentão! Falamos direto da Agua e Automecânica 4x4 de Sinop no Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4! BDA, o seu canal de quebernetes classe A! Sim, o seu canal preferido! Se você assistiu um vídeo aqui desse canal, você fica fã! Tem gente que já ficou fã assistindo meio vídeo! Nem acabou o vídeo e ficou fã! Aproveita já que você está aí agarrado nessa orelha do vídeo e dá um like no vídeo! Dá um like! Beleza? Guerreiros, mais uma Toyota Hilux, modelo Tubarão neste caso aqui 2018, 2019 é isso, né? E vamos acompanhar a troca de óleo dela! Segundo a etiqueta, o painel está marcando 90 mil quilômetros e aquela etiqueta está marcando a próxima revisão com 70! Portanto, se a próxima revisão era com 70, a anterior foi feita com 60! Tem 30 mil quilômetros de óleo dentro do motor? Não, não sei! Eu estou mostrando para os senhores as evidências que eu tenho em mãos, certo? Mas o cliente relatou que chegou e acendeu a luz do painel e ele foi ver o nível do óleo baixo! Muito bem! Dito isso, vamos lá na caminhonete que o que vocês querem ver é caminhonete! Certamente que sim! Muito bem! Vamos iniciar o protocolo Águia! Eu dei uma volta com ele também e ele me falou que está com barulho! Eu escutei o barulho! O barulho, um dos barulhos é o tradicional chiado do semi-eixo! Deixa o Flash Neg vai tirar aqui! Claro, né Guerreiros? Eu falei para vocês a parte de cima da revisão e eu quero que vocês olhem o peito de aço! O peito de aço, ele sai assim da caminhonete! Daqui a pouco a gente faz aquele antes e depois mostrando como é que ele volta para a caminhonete! Beleza? E aí eu vou fazer o que? Olha aqui, fez um vazamento na coifa aqui Flash Neg! Esse é só um abraçadeiro aqui! Está vendo, Guerreiros? Aqui uma graxa saindo ali! Daqui, indo aqui! Muito bem! E um barulho Desse lado aqui, eu vou ver certinho qual que é o... Qual que é a fonte desse barulho! Beleza? E aquele chiadinho do semi-eixo! Olha aí! Olha ele aí! Vai lá, fez! Roda para mim aqui Flash Neg! O chiado semi-eixo! Deixa eu achar um posicionamento! Olha ele aqui! Olha! 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 Está vendo aí? Então, Guerreiros, aqui esse semi-eixo, esse chiado aí... Esse chiado aí... É só... Uma questão de lubrificação ali no semi-eixo, beleza? Não tem nada errado com a caminhonete! Só uma lubrificação! Vamos fazer uma revisão nela para isso mesmo, não é mesmo? Uma revisão na caminhonete é para isso mesmo! E claro, dá aquele confere geral! Graxa azul! Reapertar esses grampos! Vamos dar um confere nesses grampos aqui, se estão frouxos! Certo? Vamos fazer aquele protocolo águia na caminhonete de novembro! Gravação interrompida, ligação recebida! Portanto, Guerreiros, vamos fazer aquele protocolo águia aqui, olha! Estou vendo aqui, olha! Calço do molejo também está bem desgastado! Estou até desbeiçando aqui, olha! Vamos passar um orçamento para o cliente e vamos dar aquela geralzona de noventa mil quilômetros nessa caminhonete, Guerreiros! Show de bola, né? Show de bola! Hilux 2018! Hilux 17, 18! 17, 18, 18, 18, 19 com noventa mil quilômetros! Daqui a pouco chega o S dela, a gente faz o que ele confere! Beleza? Já deu uma bicada nesse like! Com noventa mil quilômetros é sempre bom fazer aquela geral na suspensão, não é mesmo? Essa caminhonete aqui já está com a pastilha ruim também, eu não sei se ela é original de fábrica, mas vamos fazer a troca! E uma folga na direção, olha só o pneu, veja a folga! E olha, olha a folga no pneu, na roda! E aqui olha o barulho, olha! Pronto do lado aqui, Alex! Desse lado também, folga na roda e barulho! Guerreiros, vocês estão vendo aí, articulação axial da Hilux com folga! Então aqui nós temos jogo de pastilha, articulação axial, aquela braçadeira da coifa solta e mais alguns itens, beleza? Vamos seguir aqui agora, vamos tirar esses pneus fora, vamos fazer uma avaliação da caminhonete, vamos passar para o cliente de orçamento, essa necessidade de troca aí, beleza? Com 90 mil quilômetros redondo, daqui a pouco chega o ES dela e a gente já faz uma, eu mostro para vocês! Drenagem do óleo da Hilux, sombramente preta, com 90 mil quilômetros, olha, olha aí! Como eu falei para vocês, eu não sei exatamente, eu não sei exatamente qual a quilometragem desse óleo, eu não sei qual que é a quilometragem que está aí! Mas, ao que eu tudo indico, ele andou mais do que deveria, tanto é que foi emendado! Mas tá, a partir de agora eu vou instruir o cliente, vou mostrar para ele a etiqueta, vou falar, olha, quando chegar nessa quilometragem aqui, vem trocar esse óleo, certo? Vou colocar esse óleo aqui para 8 mil quilômetros, fala, olha, vem trocar aqui de 8 em 8 mil quilômetros, vem fazer a revisão da caminhonete! Ele anda bastante, é cliente que anda bastante, essa caminhonete anda muito! Aí vamos fazer essa, a geral na caminhonete aqui! Pastilha, calço, a coifa, articulação, tudo! E aí eu quero ver com vocês essa 2019, eu quero ver aqui os grampos, vamos apertar esses grampos aqui, os parafusos em U! Quem assistiu o vídeo lá? Quem assistiu aquele vídeo que eu gravei do manual da Hilux? Esse vídeo aqui ó, clica neste card e você vai ver! Eu mostro lá, inclusive a gente determinou o reaperto dos grampos ou parafusos em U segundo o manual e estava lá no manual para fazer! Beleza né? Show de bola, guerreiros! Então é isso aí, vamos fazer esta revisão garrada na orelha! Sabe quem está fazendo barulho ali na sala de justiça? Enquanto isso na sala de justiça! Saindo até faísca, ó! Sabe quem? Quem? Daqui o Fresh Dag aqui ó, já lavou o alojamento do filtro de combustível, já colocou no ar, lavado e higienizado. Vamos agora aqui tirar o alojamento do filtro de ar. Vamos tirar o alojamento do filtro de ar aqui, ele mesmo, o mestre dos motores. Essa caminhonete aqui, ela anda mais em asfalto, claro que ela anda um pouco em estado de chão, mas eu acredito que o uso dela é mais asfalto, desse cliente aqui. Deixa, eu quero, eu quero filmar ali, eu quero ver como é que está o filtro de ar, o alojamento do filtro de ar, é uma caminhonete mais de rodovia, é uma caminhonete mais de asfalto. Vamos dar aquele que confere agora ali, ó, realmente, não tem aquela sujeira, ó, o filtro está, o filtro está tudo empoeirado, não tem aquela sujeira tradicional. Olha aí. Né, que essas caminhonetes de mais de uso em fazendas, as coisas, elas ficam, tem aquele, folha e tudo, essa aqui não, essa aqui está de boa. Beleza? Vamos seguir na revisão dela aí. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Peraí Peraí guerreiros Agora tem que ir para uma agulha vai Não pode mexer nela vai Coloca aqui na superfície lisa aqui Aperta Liga Aperta Vai lá Agora zera Pronto Traz aqui Coloca desse lado aqui agora A agulha aqui né E a gente faz aqui Isso Aqui ó Vem aqui ó 4.97 É isso? Isso 4.97 Vai até encostar lá Encostou? Mostra bem aqui agora Guerreiros ó 3.26 3.26 A diferença aqui tá mais de 1.5mm Do lado externo pro lado interno do pneu Tira bem aqui assim ó Tira Tira bem aqui ó Vamos tirar aqui ó Tira bem aqui Aí Não precisa zerar Só coloca aqui que ele vai Dar medida Aí isso Vai lá 3.43 Aí Tira bem aqui pra nós aqui ó Gostou? Gostou? Mostra aqui agora Mostra aqui agora 4.34 Tão vendo guerreiros? Então a gente tem uma diferença da banda de rodagem do lado interno pro externo Essa diferença aqui ó Muito estava nessas peças de suspensão folgada E claro Um alinhamento e balanceamento periódico Guerreiro? Beleza? Então é isso aí Guerreiros vamos dar aquele talento agora aqui nos grampos ó Flashneck já colocou os calços de molejo no ovo Certo? Olha aí ó Lembra que tava aquele desbeiçado aquela parte esgarçada aqui? Vamos fazer o seguinte agora Vamos conferir o aperto dos grampos ó Vamos ver quantos fios de rosca vai apertar Olha aí guerreiros Como eu já falei pra vocês E já mostrei no manual Olha lá Ali um fio de rosca Aqui um fio de rosca Esse aqui um fio de rosca Esse aqui também Olha lá em cima um fiozinho de rosca Tá vendo? Aqui idem ó Um fio de rosca aqui Vocês viram aí? Os grampos frouxo Então guerreiros Esse e esse E esse reaperto de grampo Você vai apresentar no manual da camionete Então tá aqui ó Se revisão Protocolo Águia Dando aquele talento Chique show Olha lá E agora vai regular o freio traseiro Falei a gola né Cebolinha E agora Regularemos o freio traseiro Daqui a pouco Engraja o cardan Na frente aqui As peças já estão trocadas Semi eixo Articulação axial A braçadeira tá aqui E olha o peito de aço guerreiros Não falei pra vocês? Protocolo Águia Olha aí O peito de aço é lavado Chique show né? Vamos colocar ali agora o peito de aço Baixar E tem que levar pra fazer o alinhamento Tem que alinhar ela Por causa disso aqui ó Alinhar esta camionete Show de bola? É isso aí E já que estamos falando de revisão Protocolo Águia Não poderia faltar a graxa azul Nos cardans Olha aí Graxa azul Graxa azul Graxa azul Olha que beleza Com ele mesmo Flash Neg O pai da Gabriela O mestre do motor Tem um dia só O gerente da fila de capricho Não é Flash Neg Olha lá Beleza guerreiros Protocolo Águia Reta final da revisão Certo peito de aço lavado Como vocês conhecem o Protocolo Águia E claro né Vocês querem saber se o barulho parou Não é mesmo? Vamos lá ver Vamos dar uma conferência do barulho Vai lá Billy Olha aí Ei guerreiro O roia Parou o barulho Netão na roda Pois é guerreiros Revisão Protocolo Águia Barulho parou Beleza? Já contei Olha aí O apresentador MIG aí Então guerreiros aí ó Olha só Show de bola? É isso aí Vamos trocar o filtro de cabine agora Olha a poeira que tá saindo aí Tudo isso Então é isso guerreiros Vamos encerrar mais um vídeo Olha o protocolo Águia Lembra da moldura superior Alojamento do filtro de ar Alojamento do filtro de combustível Serviço protocolo Águia pronto E olha a melodia desse motor Escuta melodia Olha a melodia Olha a melodia Olha a melodia É muita melodia Vamos falar a verdade Esses motores a diesel Tem uma melodia Então é isso guerreiros Chegou aqui o apresentador MIG Chegou aqui o apresentador MIG Maga Maga E dessa maneira Nós encerramos mais um vídeo do BDA No seu canal de caminhonetes classe A Dá like no vídeo Vamos chegar aí a muito like nesse vídeo guerreiros E 50% de views em like hein Tem essa meta aí Garra na orelha Garra na orelha Que emissão dada é emissão cumprida E emissão dada é emissão cumprida Vamos encerrar? Vamos Águia auto mecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo se Deus quiser E aqui Abraço Caminhonete Vamos fazer o seguinte Vê o outro começo que eu tinha gravado para ela Eu gravei dois começos para esse vídeo Assiste o outro começo aí Beleza? Tchau! Mais uma Toyota Hilux modelo Tubarão Essa aqui é 1819 E essa eu comentei com vocês O cliente me relatou Que ele Assineu a luz do painel sobre o nível do óleo do motor Ele completou Ou como diz o Gaúcho Ele emendou o óleo E trouxe para fazer a revisão Puxa a vareta aí Agora Essa vareta Quase certeza que estará no nível esse óleo Estará no nível Deixa eu ver aqui Na verdade colocaram até um pouquinho a mais Estão vendo? Está acima bem aqui Está bem aqui O certo eu vou falar para vocês Daqui para baixo Certo? Colocaram Puxa de novo ali Daqui ele confere Deixa eu ver aqui Não, está no nível Não está acima não Está no nível Beleza? Está no nível Vamos confirmar aí Esse óleo está no nível Porque ele foi Como diz o Gaúcho Foi emendado Essa caminhonete Ela fez a última revisão Com 60 mil Quilômetros E segundo a etiqueta A próxima revisão Seria com 70 Está vendo? Está até apagada a etiqueta Próxima revisão 70 mil E ela se encontra agora Com 90 mil Eu não sei exatamente Quantos litros Quantos quilômetros Tem esse óleo aí Mas mais de 10 tem E claro Aquele detalhe Olha como a caminhonete Chega aqui Certo? E eu quero que vocês Façam essa comparativa Aqui de 100 anos E depois Após protocolo Águia Alojamento do filtro de ar Moldura superior do motor Alojamento do filtro de combustível Vamos acompanhar mais Essa revisão aqui No protocolo Águia Após a vinheta E aí